Loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Esse lugar já viu dias melhores Uma figura entalhada Parece ser um deus da guerra Uma figura entalhada Se parece com um menino Parece fazer parte de um caldeirão Ou será um vestígio de algum tipo de templo Figuras entalhadas Um deles é durão O outro tem uma cara antipática Será que são irmãos? O outro tem uma cara antipática O outro tem uma cara antipática